Estamos de volta aqui no Brasil em Dia com um assunto que é essencial para garantir a qualidade de vida das pessoas, a saúde dos olhos. É, e para tratar os problemas oftalmológicos e cuidar da visão, a população conta com hospitais universitários federais de referência, espalhados por todo o país. Eles integram a rede da empresa brasileira de serviços hospitalares. Dos cinco sentidos do ser humano, a visão é responsável por cerca de 75% das informações processadas no cérebro. Por isso, a saúde ocular é essencial para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. E cuidar da saúde dos olhos é fundamental para preservar uma visão clara e nítida ao longo do tempo. Começa lá na infância, lá na primeira infância, você fazendo uma avaliação da visão dessa criança. Vai passando por várias faixas etárias, na faixa adulto, por exemplo, você já começa a ter preocupação com quadros sistêmicos, diabetes, hipertensão arterial, que todos esses podem dar problema na visão, até chegar na velhice, que nós temos a degeneração macular, que é a maior causa de cegueira no idoso hoje, que se não tratada pode ser irreversível. A dona Maria Geralda, de 71 anos, teve uma perda súbita de visão, que lhe causou preocupação. Logo, procurou um especialista. Uma oclusão de retina que eu tive em 2017, daí desenrolou o tratamento com retinólogo, especialista em glaucoma, e uma série de exames, não é a primeira vez que eu venho aqui. As doenças oculares podem ser provocadas por inúmeros motivos, desde causas genéticas até hábitos e estilo de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas em todo o mundo têm problemas de visão. Entre 60 e 80% desses casos podem ser evitados e tratados. E o governo oferece tratamento especializado em problemas oftalmológicos. Só pela EBSER, a rede da empresa brasileira de serviços hospitalares, são 41 hospitais universitários federais espalhados por todo o país, que atendem pacientes do SUS e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação. Aqui em Brasília, uma unidade referência é o Hospital Universitário de Brasília. Para Maria Geralda, uma boa visão é a garantia de enxergar as cores da vida. Para nós, a visão é praticamente tudo, né? Porque assim, não dá para imaginar o que é a vida sem a visão. Obrigado.